Gente, os incríveis preços de ovo de Páscoa nos Estados Unidos! Olha o tamanho do ovo! Olha gente, ovo de Páscoa! Quanto vocês acham que estão incríveis preços de ovo de Páscoa nos Estados Unidos? Quanto vocês acham, meu? 575 gramas, você vai ver no vídeo de hoje! Caralho, o maluco é brabo! E aí gente, estamos aqui no mercado brasileiro de Massachusetts! Nossa, velho! E olha isso aqui, o tanto de ovo de Páscoa que tem aqui, mano! Tem muito mais do que New Jersey, velho! Olha a variedade, mano! Aqui tem os preços aqui, ó! Laca com diamante negro, 575 gramas, R$24,99! Diamante negro, 202 gramas, R$12,99! Diamante... agora que eu vi diamante negro, velho! Como assim? Diamante negro, 300 gramas, R$13,99! Chote, 223 gramas, R$12,99! Clássicos, da Nestlé, 200 gramas, R$11,99! Talento, meio amargo, 350 gramas, R$16,99! Talento, doce de leite, 350 gramas, R$16,99! Batom ao leite, 186 gramas, R$12,99! Ao leite... Ao leite, mano? Tipo, tá bom, né? 185 gramas, R$12,99! Alpino, 350 gramas, R$16,99! Galac, 185 gramas, R$12,99! Mas eu fiquei impressionado com a variedade, mano! Tipo, tem muitos diferentes aqui, velho! Tipo... Tem... Talento, laca... Só vou toquinho de novo aqui, né? Tem batoma... Laca, então... Talento... Ovo de páscoa, diamante negro e laca, 575 gramas no Brasil, R$75,89! R$75... O sangue de Jesus tem poder! R$75... 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 R$75 um ovo no Brasil, nossa! Gente, os incríveis preços de ovo de páscoa nos Estados Unidos! Olha aqui! Esse aqui, ó! O laca com diamante negro, que é o meio a meio, né? 500 gramas, tipo, é meio quilo de ovo, velho! Tá R$25,00, mano! R$25,00! Tem um monte aqui, ó! Mas o mais barato é R$12,00! 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 Vai dar seu ao leite, né? E 575 gramas, R$24,99 no Brasil, R$70,00! Incríveis preços! Ó, tem o meio a meio... É esse aqui, né? É esse aqui também! 25 dólares, 575 gramas! É o do grande, mano! 500, 525 gramas! Diamante negro e laca! E tem o diamante negro aqui, 300 gramas! Esse menorzinho, 300 gramas! Garoto! Talento! Batom! Galakies! Aqui também é gostoso, né? É! Galakies! Galakies! Aqui tá R$13,00! Esse aqui! Tem mais o quê? R$13,00! R$185,00! É! 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 Tem caixa de bombom, gente! Garoto! É! R$5,99! Caixa da Garoto! Tá! Incríveis preços de... Chocolates! Caixa de bombom dos Estados Unidos! Ah! Tem esse pacote também, ó! Sonho de valsa! Sonho de valsa! De sonho de valsa! Quanto que tá? É de graça! Não tem preço! Não tem preço! Tá ali, ó! Acho que no... Esse é R$14,00, né? R$14,99! R$14,99, ó! Ouro branco! Nossa! Esse aqui é mó gostoso! R$14,99! Então, isso aí foi o vídeo de incríveis preços de ovos de Páscoa nos Estados Unidos, gente! Muito barato! Gente, eu vim aqui no Seabras, que é o mercado português aqui, lá de casa, pra mostrar os ovos de Páscoa pra vocês aqui, pra comparar com os de Massachusetts, né? Então você tem aqui, ó! Ovo da Garoto! Esse aqui tem... Sete ossos? Quanto? Não! Tem... É! Sete ossos! Tá R$11,00! É... É o crocante da garota! O talento tá de graça, porque não tem preço? Não! É R$10,00 também! Ah, tá! Ela tem aqui... É o Avianense Eggs! Esse é grandão! É... É da Avianca! Eu acho que é a marca portuguesa! É da Avianca! É da Avianca! É de avião! Até o asinho aqui, parecido com o da Avianca! Avianense! Não tem muita variedade aqui, né? Só tem esses ovos ali! Vou mostrar ali! Diamante negro de 300 gramas! Tá R$12,00! Esse aqui é o leite! Garoto é o leite! 115 gramas tá R$11,00! Talento Branco tá R$14,00! Aqui ó! Garoto Branco! Esse é o de... 12 ossos! 350 gramas! Garoto Clássio! 170 gramas! Tá... 10 dólares! Não tem muita variedade! Ó! Tem o Xote aqui! Xote... 200 gramas! Eu ainda acho que devia me dar um ovo de pasta! Xote e não cantar o preço do Xote! R$10,99 também! Tá R$11,00! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Coloca aí nos comentários quanto que tá o preço do ovo aí no Brasil, né? No mercado aí, sei lá, perto da sua casa aí, né? Pra mim tem uma ideia, né? Porque eu fiquei abismado! Tipo, R$70,00 o preço de um ovo, mano! Tipo, é só chocolate, velho! Tipo, é absurdo, tá ligado? Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui! Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo! Bye, bye!